Enem, PPL 2019 para a gente fazer e vamos para ela. Uma empresa sorteia prêmios entre os funcionários como reconhecimento pelo tempo trabalhado. A tabela mostra a distribuição de frequência de 20 empregados dessa empresa, que tem de 25 a 35 anos trabalhados. A empresa sorteou entre esses empregados uma viagem de uma semana, sendo dois deles escolhidos aleatóriamente. Qual é a probabilidade de que ambos os sorteados tenham 34 anos de trabalho? Vamos lá, gente. Primeiro, a dica. O que a gente vai fazer aqui? Lembra que probabilidade é o que tu quer dividido por tudo que pode acontecer. Eu quero tudo. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Aí ele quer dois sorteados, certo? Vai ser um e o outro. Quando é E a gente multiplica. Não esquece que sorteou um cara, ele não pode ser sorteado de novo. Não esquece desse detalhezinho. E vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Vamos para a questão. Olha só. A probabilidade, como eu falei ali, probabilidade é quero tudo. Então, é o que tu quer dividido por tudinho que pode acontecer. Não sei o que pode, mas é tudo o que pode acontecer. Tá bom. Então, vamos. Ele quer que os dois tenham 34 anos de trabalho. Os dois estejam aqui. Os dois. Então, tá bom. Vamos lá. Olha só. Nós temos 20 empregados no total. Ou seja, se a gente somar tudo isso aqui, dá 20, né? Então, vamos para a nossa probabilidade. Vai lá. Imagina, hein? Estou sorteando. Estou sorteando. Estou sorteando. Aqui estão todos os papeizinhos. Estou sorteando. Estou sorteando. Estou sorteando. Estou sorteando lá. Tirei o papelzinho. Qual a chance de ser um empregado com 34 anos de serviço? 5 e 20 do total. 5 empregados. Os 20 que são o total dos empregados. E a gente multiplica. Beleza. Ah, você ganhou. Eu joguei fora o papel. Aí, você achou de novo. Qual a chance de ser outro empregado que vem a 34 anos de serviço, né? A chance de ser outro deles. Pô, tinha uns 5 antes, mas eu já sortei um, né? A gente não ganha fora, inclusive, o papelzinho. Tu viu o seu dedo dele ali pra trás, o papel? Sobraram aqui dentro 4. Só 4 que tem 34 anos de serviço. E quantos no total aqui dentro? 19, né? Porque eu tinha jogado um fora. Tem só 19 aqui dentro agora. Meu Deus, esse risco ficou muito feio. Vou ter que tentar arrumar. E 4 ficou gigantesco, né? Pelo amor de Deus. Não é de 3, mas... Chegando nisso aqui. Aí tem que fazer continha, gente. Aí não tem muito o que fazer, né? Como é só multiplicação, divisão, já dá pra simplificar, ó. Porque 5 vezes 4 é 20. Eu vou simplificar 5 vezes 4 é um 20 aqui debaixo. Vou dizer que dá 1. E olha só, já apareceu 1 em cima e 19 embaixo. Que é a nossa resposta. 1 em 19. Nosso gabarito letra B de bola. E é isso aí, galera. Questãozinha resolvida. Gostou da resolução? Deixa o teu like nesse vídeo. Faz algum comentário. Se quiser alguma coisa diferente aí que a gente grave alguma outra coisa. Deixa aí nos comentários. Se inscreve no nosso canal. E segue a gente nas redes sociais. Valeu. Tchau, tchau.